Na audiência pública que discutiu coleta seletiva e todas as suas derivações, tem os serviços essenciais dos ecopontos na cidade, que ainda tem a gestão da indústria, dificuldade de entregas e uma série de empresas que atuam neste mesmo setor. Como é que o senhor vê a questão, por exemplo, da discussão colocada aqui pelo vereador, de um chamamento público, se divide por lotes ou não, por setor ou não, para poder regulamentar também esta parte? Olha, foi muito importante essa audiência pública que o coronel Meira promoveu aqui para a gente esclarecer algumas coisas. Por exemplo, em relação ao ecoponto, hoje até me chamou muito a atenção isso. A Indurbi é responsável pelo ecoponto, faz a separação do material e manda o reciclável para as cooperativas. E a SEMA paga a Indurbi para isso, paga R$ 2,2 milhões e o próximo contrato eu não sei qual vai ser o valor, provavelmente vai majorar. Pô, mas esse dinheiro poderia ser economizado? Como? Colocando as cooperativas dentro do ecoponto. Agora, a maneira que eu vou colocar isso, o chamamento público, até esse cadastro das cooperativas na Indurbi, importante. Cooperativas de outros lugares, também se quiserem fazer cadastro da Indurbi, legal. Explorar, colocar os acopontos na mão das cooperativas, como através do chamamento público, num processo licitatório normal, tradicional, você entendeu? Mas poderia economizar dinheiro público da prefeitura, porque esses R$ 2,2 milhões que paga para a Indurbi, poderiam se colocar as cooperativas dentro do ecoponto. Amém? Vereador, o serviço de reciclável, que é outra parte da coletiva, de novo, o senhor fala em planejamento o tempo todo aqui. Vence em fevereiro o contrato. Nós estamos no início de dezembro. Vai dar tempo? Ah, não, daí é aqueles contatos emergenciais, aquelas coisas loucas, né? Então, é complicado. Também não há um planejamento por parte do Poder Executivo também. Isso que é complicado. Agora, toda vez que o Poder Executivo... Porque as cooperativas são uma empresa. Eu acho legal isso, que eu também sou empreendedor, os cooperados se associarem para profissionalizar, formar uma empresa mesmo, profissionalizar a gestão. Eu acho isso muito interessante, isso. Tal maneira deles, que não tem uma condição social mais baixa, de poderem também unir forças e ter uma condição de vida melhor também. Eu acho isso muito legal também. Mas, tipo, alugar barracão para a empresa, eu sou meio contra isso. Eu, como empresário, nunca ninguém... O Poder Executivo nunca me ajudou. Prefeitura nunca me ajudou. Então, acho que também tem que ter um profissionalismo por parte deles, também nesse ponto também. Esse assistencialismo é complicado. Tipo, já de pagar aluguel, fazer a desapropriação de áreas de particulares para destinar para eles, fazer a cessão de um terreno público, como acontece com as empresas. normal, legal. Mas eu acho que também é... O que faz para não tem que fazer para todo mundo, né? Eu acho que isso é importante. Mas também tem que se virar, as cooperativas também, profissionalmente, né? Como qualquer empresa se vira, né? E oportunidades tem nessa área do lixo. É isso. O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? O que faz para não tem que fazer para todos nós, né? Obrigado.